A ciência como solução para os grandes problemas e a forma como a sociedade percebe a ciência foram temas de debate na Comissão Mista de Orçamento. A representante do Ministério da Ciência e Tecnologia lembrou que hoje as pessoas têm uma expectativa de vida maior graças ao desenvolvimento do conhecimento. Mas ela ainda espera pelo momento em que as pessoas vão ter confiança plena na ciência. O dia que quando algum cientista ou a ciência dizer tem que vacinar e aquela pessoa que não gosta de vacina vai lá e se vacina porque o conhecimento disse que ela tinha que se vacinar ou a pessoa que fumava o conhecimento diz para de fumar que faz mal para a saúde e a pessoa para de fumar é quando eu realmente acredito que essa pessoa confia na autoridade do conhecimento. Uma coisa é o desenvolvimento científico, outra é levar o conhecimento à sociedade. Os convidados ressaltaram que a NASA, considerada exemplo não só na pesquisa científica, mas na divulgação, investe fortemente nesta área. Essa forma que a NASA tem é muito bem construída, muito bem planejada e financiada como estratégia de comunicação. Então, para dar o exemplo de redes sociais, e segundo a responsável por redes sociais da NASA, a comunicação pessoal comigo é a segunda maior prioridade deles, logo depois de pesquisa. Então, é item de primeira importância em orçamento, ocupação e pessoas dedicadas em treinamento de profissionais. Quando o pesquisador vai trabalhar na NASA, parte da sua formação profissional é em comunicação. Educação e ciência não são gastos, em nenhum lugar do mundo se chama gastos, no Brasil é gasto, são investimentos. Curiosamente, o Brasil chama jogar na bolsa de valores, investir na bolsa. Então, dá para nós a dimensão. Nós não conseguimos popularizar a ciência, tecnologia e inovação para que as pessoas saibam a importância dela, porque há uma distorção ou um completo desconhecimento. Então, como essa comissão é a que define orçamento, é uma comissão que define, inclusive, contingenciamento ou não, são desafios que nós temos aqui. Então, quanto mais os parlamentares estiverem informados, conhecer o setor, melhor para sensibilizá-los a aumentar os recursos tão necessários para o país na área de ciência, tecnologia, inovação e pesquisa.